Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Para pra pensar nessa frase. Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Desde novinha, eu penso sobre a questão da gente ter vergonha de falar em público. Eu confesso que eu tive uma avó, a vovó Marlene, e ela era uma mulher bem espontânea. Muito feliz, muito alegre, muito espontânea. E os meus tios, todo mundo fala, Renata, você é a cópia da vovó Marlene. Porque pra quem me conhece, sou uma pessoa bem espontânea. Eu falo, eu dou risada, eu vou lá, queimo a cara, como diz o povo aqui de Pindamonhangaba. Eu pago o mico, como diz os meus conterrâneos no Rio de Janeiro, Carioca. Por exemplo, agora eu tô com a língua azul, ó. Porque eu acabei de comer um pedacinho do bolo do aniversário do Cris, que foi feito pela Doce Doçura. E ele tá com um negocinho azul, mas não tem problema. E aí, gente, minha avó era muito espontânea, falava tudo, dava risada, falava coisa errada. Eu me lembro dela tentando falar com os americanos em inglês. Muito engraçado. E olha que, com toda a sua ignorância para alguns, ela foi algumas vezes pros Estados Unidos e viveu, assim, coisas bem legais. Minha avó fez plástica depois de já ser avó. Passou por um câncer muito bem. Ela sofreu, lógico, porque é uma doença, né? Mas ela era chiquérrima, alegre. As pessoas iam na casa dela pra orar por ela. Deus tomava a vida dela pra orar pela vida das pessoas. Eu sempre parei pra pensar nessa questão de você ter vergonha de falar em público. Eu tenho tanta vergonha de falar em público. Eu tenho tanta vergonha de falar em público porque eu tenho vergonha de errar. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar em falar o português errado. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar se o que elas pensam, a maneira como elas pensam, for diferente da minha. Eu tenho vergonha das pessoas me rejeitarem. Vocês estão entendendo? Então, por que eu tenho vergonha? Renata, você tem vergonha disso? Você fica triste se as pessoas te rejeitarem? Não. Você fica triste se as pessoas terem risada na sua cara porque você talvez fale o português errado? Não. Porque todo mundo, em algum momento da sua vida, come um S do plural, troca um AOTU pelo M ou M por um AOTU. Todo mundo faz isso na vida. E eu falei, não, não tenho não. Fui perguntando pra mim mesma e falando com o meu próprio eu. Renata, você tem vergonha das pessoas não quererem te ouvir? Não, não tenho. Você tem vergonha das pessoas ficarem dando risada na sua cara? Não, não tô nem aí porque as pessoas pensam. O que importa é o que Deus pensa sobre mim e algumas bem poucas pessoas que eu amo que a opinião delas é importante pra mim. Desde quando eu comecei a pensar nisso, essa frase, ela começou a fazer parte do meu coração, da minha vida. E nunca mais eu tive vergonha de falar em público. Eu me lembro também que quando eu cheguei do Rio de Janeiro aqui em Pindamonhangaba, o meu sotaque carioca era muito as pessoas, gente, porque era muito assim, muito carregado. E aí eu me lembro que logo no primeiro ano eu fui estudar num colégio e eu me tornei a oradora do Grêmio Estudantil do colégio. E aí nós estávamos no pátio, tinha um palco e nós subimos porque a professora responsável por essa apresentação pediu pra que a gente subisse e o Grêmio Estudantil fosse apresentado. E quem era oradora era eu, então eu peguei o microfone e comecei a falar. Quando eu comecei a falar, gente, a multidão de alunos, sério, eu acho que devia ter uns 300 alunos no pátio. Eles começaram a rir muito de mim e gozar da minha cara. Todo mundo começou a... Começaram a dar risada de mim. Foi uma coisa tão assim que eu não conseguia falar no microfone. Aí eu me lembro que eu peguei o microfone e fiz assim, ó... E eu olhei pra professora. Olhei pra minha professora e fiz assim. Eles não estão deixando eu falar. Fiz assim. Daí ela pegou o microfone. Ei, 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 ei. Vamos parar. Que falta de educação é essa? Nós estamos aqui com a nossa colega. Acabou de chegar do estado do Rio de Janeiro. E vai agora morar conosco aqui no estado de São Paulo, em Pindamonhagaba. Vocês respeitem. Ela está falando em nome da escola. Ela é oradora. Aí todo mundo ficou quieto e eu comecei a falar. Eu não percebia, né? O quanto era ridículo, né? Era um sotaque muito diferente. Porque aqui em Pindas, as pessoas... Porque eu já estou um pouco... Eu já puxo o S do Paulista, que é as pessoas. E aqui em Pindas, ninguém fala por quê. Por quê? Aqui as pessoas falam por quê. Por quê? Em São Paulo, capital, as pessoas falam por quê. Por quê? Mas aqui em Pindas, as pessoas falam por quê. Porteira, portal. Portal de Pindas. Fala assim. E aí, eu nem tinha reparado, assim, que o meu sotaque era tão diferente do deles. Na verdade, eu só reparei depois de oito meses que eu voltei no Rio de Janeiro na casa dos meus tios. Que eu falei... Como eles falam estranho. Na verdade, era o jeito que eu falava aqui, né? Enfim, gente. Quem tem medo do ridículo, não vive o extraordinário. Eu não estaria aqui contando pra vocês essa história que marcou tanto a minha vida. E tantas outras. Gente, no Descende Brasil, eu consegui falar com a ministra Damares. Ninguém sabe dessa história, né? Então, eu consegui falar com ela, gente. Eu fui pra lá, pra interseção do Descende. Participei da interseção, tudo. Aí, eu já era quase... Tava quase terminando, né? Ela falou no meio da tarde, a Damares. A ministra Damares. E aí, gente, eu tava fedendo. Tinha tomado chuva. Não, tinha tomado chuva, não. Tomei chuva depois. Que a gente ficou tão feliz, eu e o Cris. Que a gente conseguiu falar com a ministra. Que a gente foi pro meio da multidão, assim. Começou a chover. E a gente ficou ali, adorando ao Senhor. Tipo, agradecendo. Falando, Deus, olha só. Onde o Senhor nos trouxe. O que a gente veio fazer aqui. Enfim. Eu não vou falar o que nós conversamos. Eu não posso me aprofundar aqui no que foi dito, na nossa conversa. Porque foi coisa séria. Foi uma aventura chegar até ela. Mas eu consegui. E o Cristiano falava assim, meu, você é louca. Como que você vai chegar? Eu vou chegar lá. Eu tô todos esses meses tentando me comunicar com ela. Agora que eu tô aqui no mesmo lugar que ela tá. A gente só tá um pouco distante. Eu não vou falar com ela. Vamos lá. E fui, enfrentei barreiras de segurança. E eu me lembrei de uma frase. O Pablo Marçal, ele dizendo assim. Gente, vocês não são diferentes de mim. Ou de qualquer outra pessoa que está aqui na frente. Nós somos iguais. Sabe o que nos diferencia? As nossas crenças. Se você crer que a pessoa que tá aqui na frente é melhor que você. Ou maior que você. E não pode ser acessado por você. Isso vai acontecer. Agora, se você crer que eu sou uma pessoa igual a você. E que a diferença é que eu tô aqui falando e você tá aí. Você vai vir me acessar. E qualquer outra pessoa é assim também. Quanto mais simples você for, melhor. E aí, eu fui. Dei uma volta gigantesca, né? Porque o lado pra onde as pessoas entravam era bem longe. E assim, eu fui tão... Eu tava tão focada que eu ia conversar com a Damares. Que eu queria chegar até ela. Que eu passei pela pastora Thalita. E não parei pra conversar. Ela sorriu pra mim. Porque ela viu que eu tava... Aí, oi, tudo bom? Passei pela Fabiola Mello. Também não parei pra conversar. A gente tomou água, tipo, no mesmo lugar. Porque eu tava focada em falar com a ministra Damares. Mas quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. E hoje, pra você pregar o evangelho, pra você fazer qualquer coisa, você precisa ser uma pessoa diferenciada. Você precisa ser uma pessoa que seja divertida, que passe pelo ridículo, entendeu? E que apareça de alguma maneira. Prenda com isso. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. E o ridículo, gente, quem diz que é ridículo são as pessoas. Tá? Quem diz que é ridículo são as pessoas. Vocês não acham que Jesus foi ridículo? Várias vezes, nas histórias que nós lemos na Bíblia, no dia que ele curou o cego lá, que ele cuspiu. Cuspiu no chão. Eu tenho nojo disso. Isso é coisa de homem, né? E vão ensinar meu filho. Não faça isso. Quer cuspir, vai entrar lá no banheiro, vai cuspir no vaso. Mas Jesus cuspiu no chão, catou a meleca do cuspe e passou na cara. Na cara dele. Na cara do cego. E ele foi curado. Isso não foi ridículo? Foi ridículo, gente. E tantas outras coisas. Por exemplo, vamos analisar que Deus transformou a água em vinho. Por que ele fez isso no final da festa, gente? Tudo bem. Tinha um sentido espiritual. Mas não parece ser ridículo? Ele tinha que fazer no começo da festa, né? Enfim. Tantas coisas que pareciam ser ridículas. Mas que as pessoas viram extraordinário acontecer. Então, não tenha medo de ser ridículo. Não tenha medo de se expor na internet pra falar daquilo que realmente interessa. Pra você se expor aqui na internet, pra fazer barraco, pra falar coisas que não prestam da vida dos outros. Não é disso. Mesmo porque você corre um grande risco. Você sabia que comentários maldosos podem ser denunciados e você pode ser preso? Já existem muitas técnicas, muitas maneiras de você, deles acessarem você e você ser preso. E você ser bloqueado. Se as contas serem bloqueadas. Comentários ridículos, fotos, montagem de fotos, perseguições da internet. Tudo isso já tem cadeia, já. Já tem lei e você já pode ir pra cadeia. Agora, do ridículo que eu tô falando aqui, gente, é de você passar uma mensagem. Chamar atenção pra passar uma mensagem. No meu caso, eu quero ativar mulheres. Eu ativo mulheres. No meu caso, eu quero ver mulheres deixando a vergonha de lado. E trazendo mensagens, contando experiências, histórias que vão edificar a vida de outras pessoas. Cês tão entendendo? Então, seja ridícula. Se pra ser ridícula pro outro, você vai conseguir conquistar o coração de alguém. E essa pessoa, pra analisar a vida dela e mudar e transformar. Seja. Seja. Você vai cumprir o propósito de Deus pra sua vida. Você vai crescer. E você vai abençoar com a sua história, o seu testemunho, a vida de outras pessoas. Você vai transbordar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Quero ver todo mundo aí, ó. Hashtag. Eu sou ridícula.